SENTENÇA Com seus olhos andados Controla a simetria Sem entender o equilíbrio Ou tentar Luz a tua pressão Curta e conversação Família e educação Subjetividade Cultura, sociedade Ocidentalidade Experiência própria Estou em formação Previsindo Tria A A A A A A A V A A Justiça da vida Pra mim é perdão Justiça da vida Vem dançar legal Justiça da vida Justiça da vida A quem faz o mal em bolso temporal Consciência como forma de perdão Oh não Oh não Oh não De uma certeza De arriba a abaixo E não te das conta Com seus olhos vendados Contra a simetria Sin entender, equilibrio e intentar Sujeto a pensão Culto a compensação Família e educação Sujetividade Cultura a sociedade Occidentalidade Experiência própria Estou em formação 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 A quem faz o mal em bolso temporal Consciência como forma de perdão Oh não Oh não Estou em formação 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 Justiça Transcrição e Legendas por Quintena Coelho